Olha só a nossa família aqui tentando caçar uns pequenos peixes, tadinho deles, olha o desespero. Estamos aqui galera como tubarão branco, eita nossa já eliminaram ali. E vamos começar a nadar aqui, vamos ficar juntos com o pessoal. Lembrando que não existem muitos peixes ou répteis marinhos capazes de enfrentar o poderoso tubarão branco. É mesmo, é? Então vamos utilizar esta habilidade ou esta força para tentar tomar aqui todos os oceanos, o set. Pegaram aí a boa referência? É claro. Vamos indo aqui então. Eu acho que eu vou pegar esse peixe aqui, olha os peixes, olha os peixes. Peguei aqui, claro que a gente tem que tentar né, sobreviver o máximo possível aqui. E tentar evoluir para de repente conseguir derrotar o Megalodon ou o Mosasauro que existem aqui neste oceano. E aqui ó, vamos chegar aqui e toma. Ah, errei galera. Vamos lá, vamos atrás. Tem que tentar. É, não deu. Ele é muito rápido, então vamos deixar. Que isso, ele tá muito brabo mesmo, hein cara. Olha só aqui ó, tem um bem na minha frente, vou tentar pegar. Vamos lá. Aí, peguei. Aê galera, perfeito. Conseguimos aqui a primeira vítima e já me perdi do pessoal. Ih rapaz. Fiquei para trás. Ah não, lá estão eles. Beleza. Vamos ficar juntinho. Vamos ficar juntinho porque, se eu não me engano, aqui é o território do Megalodon. Então ele pode aparecer a qualquer momento. Opa, tem uns Duncleos aqui, pelo menos projeto de Duncleos. E tem ali atrás também o projeto de Plesiosauro. Vamos caçar esse aqui. Toma, mordi. Cheguei aqui ferozmente. Vamos dar... Eita, nossa galera, já tomei também. Luta frenética aqui ó. Luta frenética. Eita, nossa. Vamos morder, vamos morder. Ele tá tentando morder também. Aí, acho que eu consegui eliminá-lo. Toma. Aê. Perfeito. Ficou em choque. Vocês viram que ele ficou até paralisado ali. Como pode existir alguém com esse poder? E a nossa galera nem tentou nos ajudar, sério mesmo. Tão caçando ali ó. Vamos pegar pra nós aquele peixe. Toma. Ah, quase. Passou perto. Eita, tomei um zolé. Tô tentando ajudar aqui o meu amigo que ele tá tomando um sacode dos bichos. Aí. Já eliminei um. Beleza. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui em uma exploração. Já caçamos bastante com os nossos familiares. E agora tá na hora de a gente dar uma voltinha aqui. Ó, tem um réptil marinho. Eu vou chegar nele. Vamos lá. Toma. Ah, quase galera. Ah, vem aqui. Calma aí, calma aí. Agora. Chega rapidão. Ele tá fugindo da gente. Tá difícil pegar. Aí. Toma. Peguei. Aí dei algumas mordidas. Acho que eu vou conseguir eliminá-lo. Opa. Foi até que rápido. Já estamos com 659 de vida. O que é muito bom. E agora só basta a gente conseguir capturar mais alguns para ir evoluindo ainda mais. Aqui são piranhas? Ah, não. Não são, não. Ei, desculpa aí, pessoal. Ah, aquele ali é um carnívoro. É bom que a gente fique eliminando, né? Os carnívoros na redondeza. Ó, vou chegar aqui, ó. Toma. Pegou. Eliminei. Perfeito. Já estamos bem poderosos. Vou pegar aqui a carcaça desse. Opa, tem alguma coisa aqui em cima. Ué. Vocês viram? Parecia ser até, tipo, a sombra de um mosasauro. Fiquei assustado aqui. Vambora, vambora. Já estamos bem poderosos. Arregou. Eu acho que eu acabei de ver um Duncleo. Aqui, ó. Esse aqui é um Duncleo. Vamos chegar rapidão e... Toma. Mordida. Nossa, caca de mordida que ele me deu. Eita. Eliminei. Eita, nossa. Quase que eu me fui agora. Lá tá ele, ó. Tô vendo. Tá sendo perseguido. Ah, errei. Caraca, errei feio. Aí, vou pegar. Toma. Eliminei. Estamos agora com setecentos e quarenta e nove. Muito bom. Continuar aqui nadando. Até agora tá bem tranquilo. Somos os poderosos aqui do oceano. Nada consegue ir contra a gente. Ó, galera. Vou até saltar aqui, ó. Se liga. Ó, foi. Eita, nossa. Épico demais, né? Eu acho que, se eu não me engano, Essa parte aqui tem gelo. Então, acho que fica bom da gente conseguir pegar alguma coisa um pouco maior. E assim, vai deixar a gente um pouco mais forte. Cachalote. Minha nossa, velho. Nada, 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 nada. Consegui escapar? Escapei da cachalote. Caraca, galera. Vocês viram? Eu acho que a gente ainda não enfrenta uma cachalote. Ela é muito poderosa. Então, eu vou ficar aqui na redondeza. Vamos tentar pegar aqui, ó. Toma. Peguei. Beleza. Mais uma mordida. E eliminei. Tá, vamos chegar aqui. Pegar a orca. Orquinha ali, ó. Ah, quase peguei. Que isso? Tô sendo atacado? Ó. Ó o peixe aqui, velho. Toma. Peguei a orca. Cara, a orca passou no caminho e foi levada. Caraca, eu tô meio mordido aqui desses peixinhos. Vou pegar, vou pegar. Toma. Eliminei. Beleza. Vamos ver. Ó, eles tão me atacando. Caraca. Ó o peixe. Vou tentar pegar de novo. Ah, errei, galera. Calma aí. Agora eu mordi. Ih, eliminei. Olha aqui, eles tão vindo de grupo pra cima de nós. Mas já tô eliminando todos. Eu acho que só tem mais esse. Cadê? Ali, ó. Toma. Peguei. Agora sim. Pronto, eliminado. Muito bom. Opa, acabei de encontrar aqui dois cronos. Vamos chegar nesse aqui, ó. Toma, já mordi. Recebi uma também. E eliminado. Perfeito. Já estamos aqui com 997. Que é muito bom. Aí eliminei outro. Agora tá bem fácil de eliminar. Só girar aqui, ó. O cara ficou paralisado de medo. Outro crono aqui, ó. Vem, crono. Aí. Mordi ele. O cara nem reage. Oh, roubou minha ca... Ah, não. Pegadão. Roubou minha comida, velho. O cara roubou... Passou rapidão ele e pegou um pedaço da minha comida. Vamos chegar nesse aqui agora. Vai fugir, predador? Vai fugir? Toma. Eliminado. Maravilha. Ok. Estamos, eu acho que, poderosos até o suficiente pra enfrentar uma cachalote. De repente, um megalodon. Temos 1.200. Na verdade, eu não sei bem ainda, né, se a gente vai conseguir enfrentar o megalodon. Até porque... Eu acho que ele é muito poderoso. E 1.200 não deve ser o suficiente, eu acho. Olha só ali o crono. Ei, vou chegar no meio. Toma. E já vou morder aqui também, ó. Sai. Eu sei que tu tá caçando, mas é meu. Isso, vai pra lá. Pronto. Peguei tudo pra mim. Ai. O cara tava caçando, coitado. Eu cheguei e tomei o carcaço. Mais algumas orcas. Ó, tá sendo caçada. Toma, peguei. Cacei a caça do cara. Opa. O que foi? Ah, esses peixinhos aqui, ó. Toma. Eliminei já. Tranquilo. Vamos continuar nadando aqui. Eu acho que a gente tá bem, ó. Tem uns pinguins aqui. Passou nadando ali. É, eu acho que agora não tem muita coisa mesmo que enfrente a gente. De repente uns mozassaurinhos. Ó o pinguim. Ah, não vou caçar o pinguim. Coitado. Vamos deixar ele quieto. Ó o nosso amigo caçando aqui, ó. Tá indo atrás. Pegou. Conseguiu. Muito bom. Eu tô nadando aqui. E até agora eu não encontrei nem a cachalote, velho. Será que é possível que ela, sei lá, tenha sido devorada? Pode ser, né? Ó a hipótese. Mas tô continuando aqui nadando. Dessa vez bem mais tranquilo. Não ataquei mais ninguém. Tô na minha aqui. De repente se eu encontrar algum outro predador, tipo aquele Crono. Acho que eu vou atacar esse Crono aqui, ó. Tchau, Crono. Nossa, pegou na cara dele. Aê, rapá. Evoluímos. Ok. E aqui. Só que tipo assim, ó. Não vale a pena a gente atacar os pequenos. Tem que ser tipo esse tipo de criatura. Porque a gente não vai conseguir evoluir tanto, né? Tipo atacar aqueles ali, ó. Ali tem um pequenininho. Então eu acho que tem que ser os grandões. O Megalodon, galera, tá lutando aqui, ó. Caraca. Saca só. Eliminou. Eita, nossa, velho. Será que se eu morder ele, aproveitar o ataque e dar um ataque da oportunidade? Vamos lá, vamos lá. Toma. Mordi ele aqui. Tô mordendo. Aí, mordi. Ah, minha nossa. Não. Nossa, tomei. Caraca, ele é forte, galera. Ele é forte. Nossa. Recuar, recuar. Recuar. Ele me tirou muita vida. Muita vida mesmo. Eu tô ferido aqui. Socorro. Vou recuar um pouco. Ai, olha ele atrás. Ah, não. Tá, dei mordida. Beleza. Nossa, olha isso. Ele é muito forte. Chegar atrás dele. Aí. Dei mais algumas mordidas. Vamos lá. Ele tá tentando fugir. Ah, Megalodon, vem aqui. Toma. Aí. Mais algumas mordidas nele. Ah, gira, gira. Nossa, ele vai me amorder. Ah, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Recupera, recupera. Aí, beleza. Recuperei. Vamos girar pra cima. Cadê ele? Ué. Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Pronto. Cadê o menino? Ai, tá atrás. Aí, ó. Toma, acertei. Dei mais algumas mordidas. Aí. Vou eliminar. Aí, galera. Consegui. Caraca, derrotei o Megalodon. Aê. Nossa, velho. Agora a gente virou um Megalodon, basicamente. Muito bom. Utilizamos uma estratégia aqui ao qual ele tava caçando, né? E já que ele tava ferido, a gente chegou e atacou ele. Ah, é assim, galera. É a natureza. Eu sei que provavelmente deve ter gente falando... Ah, não foi uma luta justa. Você atacou ele pelas costas enquanto ele tava caçando. Sim. Foi exatamente isso. Mas é a vida. Então, supera. Supera! Claro que, com certeza, talvez eu não conseguisse lutar contra ele de mano a mano. Ou, talvez sim, né? Se eu conseguisse ficar bem de lado e mordendo ele seguido, que nem a gente fez. E também a gente aproveitou pra recuperar a nossa vida com algumas carcaças e tudo mais. Foi uma boa batalha. Muito boa mesmo. Agora, viramos o Megalodon. Aqui, o poderoso do oceano. Conseguimos derrotá-lo. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, até mais e tchau. Fui! Valeu! Aê! Muito forte! Toma! Peguei até um tubarão tigre agora. Tchau, 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 tchau.